Bom, então, boa noite a todos, numa parceria do Seminário de Lógica da UFBA com o coletivo Lógicas Brasileiras. A gente vai ter a apresentação da Valéria de Paiva, é um dos eventos do dia Carol Blasio, né? É uma celebração à memória da Carol, que nos deixou aí há quase cinco anos já, e é um dia dedicado à celebração também da diversidade na lógica brasileira. Então, é uma satisfação que a gente tenha a Valéria de Paiva falando com a gente aqui nesse evento. Valéria, obrigado. Muito obrigada, Samuel. Boa noite, gente. É muito bom estar aqui com vocês, mesmo que eu não esteja vendo ninguém, como costuma acontecer. E eu queria falar que a gente está fazendo, como o Samuel já indicou, a gente está fazendo uma coisa um pouco diferente hoje. E acho que está todo mundo sabendo que a gente está tentando fazer, criar uma efeméride nova, que a gente está chamando do dia da Carol Blasio, de diversidade na lógica. E, infelizmente, eu também quero falar que ontem, no mesmo dia do aniversário da Carol, que estaria fazendo 38 anos, morreu um grande amigo meu, o professor Lauri Cartunen, com quem eu trabalhei no parque, não sei o quê, e que é uma pessoa muito importante na lógica para a linguística. Vai ser muito... Vamos sentir muita falta dele também. E, como o Samuel também já indicou, o dia Carol Blasio de diversidade na lógica é mais uma invenção das lógicas brasileiras. E aí vocês poderiam perguntar quem são as lógicas brasileiras. são nós, a Gisele, a Elayne e eu. E a gente está atuando, ou tentando atuar, em várias frentes, mas, às vezes, as nossas agendas e os nossos compromissos não funcionam muito bem, e a gente, às vezes, não consegue fazer tudo o que a gente queria fazer. Mas a gente acha que é bem importante essa ideia de contar para os outros por que a gente tem lógicas brasileiras e como isso se relaciona com as propostas da Carol Blasio. Então, algumas razões para a gente ter lógicas brasileiras. A primeira razão é de que as mulheres continuam sendo discriminadas em todas as áreas de CETEM. CETEM é o que eu ouvi dizer que a gente fala no Brasil para STEM. O STEM é Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Aí eu fico me perguntando qual é o outro E que tem aqui no CETEM, que é isso, é Ciência, Engenharia, Tecnologia e Matemática. Não sei de onde vem o outro E. É o outro E, Matemática. Mas não tinha que ser pequenininho, né? Mas, então, a gente acha que a situação continua sendo bastante ruim. E, como eu disse aqui na segunda coisa... Será que não é Engenharia, o outro E? Mas a gente já falou Engenharia, né? A primeira foi Ciência, Engenharia, Tecnologia e Matemática. Mas aí... Sei lá. Mas não tem muita importância, né? O importante é que a gente sabe quais são as áreas onde as coisas são piores. Mas, na verdade, mulher é discriminada em qualquer área. Nos negócios, na advocacia, na situação de cirurgiões, por exemplo, é de você ter um ataque de nervos. A situação é bastante ruim em todos os lugares. E o que é problemático disso é que muitas vezes as pessoas não veem. E por isso que o teto é chamado de vidro, né? Porque ele é transparente, então as pessoas, às vezes, não veem até baterem de cara nele. E a maioria das pessoas acha que as coisas estão melhorando, que é preciso dar tempo ao tempo. E as coisas não estão melhorando. Então, eu gostaria de passar uns poucos minutos, que eu espero que não seja a metade dessa fala, conversando um pouco sobre essa história de por que as coisas estão tão ruins. alguns dados recentes desse Dia da Mulher, que foi no dia 8 de março agora, 2022. Uma das primeiras coisas que todo mundo pensa é essa história de que as coisas estão sempre ficando um pouco melhores, ainda que estejam muito devagar, quase parando. Na verdade, nem isso é verdade, né? Porque o World Economic Fund, o WEF, fez umas contas aí, uns parâmetros, tentando mostrar quais são os índices de diferença, de gap mesmo, de diferença entre homens e mulheres. e eles descobriram que, no total, a diferença que dizia que seria acabada em 99 anos, quer dizer, um século, em 2020, agora está para 135 anos. Então, as coisas realmente não estão melhorando garantidamente. Quer dizer, não é para dizer que tudo está piorando, não. Tem algumas coisas que estão melhorando. Os quatro índices que eles estão falando têm a parte econômica, a parte de saúde, a parte de coisas que as mulheres estão fazendo em termos de ficarem mais educadas. educadas, e alguns desses índices estão melhorando, mas, por exemplo, na parte de paridade em política, eles acham que vai levar 145 anos. E, para fechar essa diferença entre homens e mulheres, participação econômica e oportunidade, eles acham que vai levar 267 anos. Então, porque, em particular, nessa pandemia, as mulheres perderam mais empregos do que os homens, uma quantidade bastante grande. 5% de todas as mulheres perderam os empregos, comparado com 3,9% dos homens. E, assim, a gente pensa, às vezes, coisas que, na universidade, na academia, nessas partes mais socialmente, como direi, socialmente mais estabelecidas, ou com menos problemas de sobrevivência imediata, é que as coisas estão melhores. Mas, na verdade, não estão. É essa parte da transparência do teto de vidro que eu estava querendo falar um pouquinho e que, por exemplo, esses dados que eu estou mostrando aqui vêm da Harvard Business School. E o que acontece é que, muitas vezes, os homens pensam que as diferenças de gênero nos lugares de trabalho são devidas a escolhas individuais das mulheres. Então, eles acham que... Todo mundo sabe que tem várias situações onde as mulheres são realmente discriminadas, mas a gente imagina que, na universidade, numa universidade chique que nem Stanford, que isso seria menos comum. E esse pessoal da Harvard Business School fez um estudo bem grande, na verdade, com o pessoal de biotecnologia. E o que acontece é que os homens, quando perguntavam, perguntados, achavam que, na verdade, as mulheres estavam... que o lugar de trabalho deles era bem razoável, que as mulheres podiam encontrar, fazer seu potencial total sem nenhum problema, enquanto, se... Enquanto, 36% das mulheres acreditavam nessa história. E, enquanto os homens achavam que o problema era que as mulheres queriam fazer essa coisa de equilíbrio entre trabalho e família, as mulheres diziam que não, a história não é essa. A história é que tem muitas barreiras ao avanço das mulheres, que são fatores sistêmicos, de tipo estereotipação e exclusão das redes de comunicação e influência. Então, eu acho que essa diferença de percepção entre homens e mulheres é uma coisa bastante importante. E eu acho que um dos problemas que a gente está tendo é que atualmente tem muita falação, muita enrolação em relação ao Dia da Mulher e as ações para as mulheres, mas a gente precisa de ação menos falação. Mas eu queria mostrar também uma coisa mais ou menos positiva, que é esse robozinho que o pessoal lá na Inglaterra, no Reino Unido, conseguiu criar, que toda vez que uma companhia twitta coisas, platitudes, como eles dizem, palavras vazias, só para dizer que eles são a favor das mulheres, o robô vai lá nos dados do governo e verifica qual é a diferença entre os salários dos homens e das mulheres naquela companhia. Porque no Reino Unido, toda empresa com mais de 250 empregados tem que reportar as diferenças salariais, então você tem essa possibilidade de mostrar quão ruim esses caras estão sendo, quanta gente que fica falando, fazendo de conta, que está fazendo um esforço, e na verdade é simplesmente falso, é simplesmente para aplacar, para fazer propaganda de uma coisa que eles não fizeram. E assim, você pode pensar, bom, Valéria, mas isso é coisa de, é problema do mundo desenvolvido, a gente não sabe quanto que a gente tem de leis que forcem as companhias grandes ou médias a contarem quais são as diferenças salariais, certamente aqui nos Estados Unidos não tem nenhuma lei fazendo isso, ninguém sabe o salário de ninguém, ninguém sabe, não tem escalas de lugar nenhum, mas, na verdade, em outros lugares, a patriarquia, eu queria usar a patriarquia em vez de patriarcado, eu sei que a gente, na verdade, normalmente usa patriarcado, mas eu acho assim que seria bom ter duas palavras, uma mais sobre o sistema, que aí a gente tem a matriarquia, o matriarcado e o patriarcado, e a patriarquia é ruim mesmo, e aí eu estou mostrando que em outra situação, nas situações que a gente estava discutindo, é uma questão de dinheiro, é uma questão de ser considerado subclasse, mas a situação ela vai do pior para o muito mais pior, e a situação no Brasil em particular é um caso horroroso em termos de feminicídio, eu acho que, eu não sei se é porque no Brasil tem esse pessoal do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que faz, que anota e que todo ano produz as estatísticas, enquanto que em outros países talvez não existam tantas, as pessoas não estejam ligando tanto para isso, ou se realmente o Brasil é muito pior do que outros lugares, e os números são absurdos, a gente morre de vergonha. e com essas coisas todas terríveis a gente a gente ficou pensando nós as lógicas brasileiras que a gente precisava fazer alguma coisa para para lutar melhor contra as dificuldades, em particular dentro da assim, dentro da nossa área em particular que é a lógica, lógica de computação, lógica matemática, lógica filosófica, que a gente acha que a gente precisa celebrar a vida, o trabalho e a resistência das mulheres. Então, apesar de toda dificuldade, a gente vai em frente porque as nossas comunidades precisam da gente e ninguém melhor para simbolizar essa ideia de resistência e de fazer as coisas porque as nossas comunidades precisam da gente do que a Carol. O que eu estava falando é que eu acho que as situações que eu estava descrevendo são todas muito tristes e muito necessárias. A gente tem que todo mundo pensar mais nelas, mas a gente também, a gente, e aí eu estou falando no nome das lógicas brasileiras, a gente também acha que é muito importante celebrar a vida, o trabalho e a resistência das mulheres. Nós todas fazemos muitas coisas e, apesar de toda dificuldade, a gente vai em frente porque a gente sabe que as nossas comunidades precisam da gente e não tem ninguém melhor para simbolizar essa atitude de vamos que vamos porque as nossas comunidades precisam da gente do que a Carol Blasio. Então, a gente resolveu que vamos tentar fazer essa efeméride todo ano, se a gente conseguir, com pequenas coisas, com textos, com vídeos, com blog posts, porque a ideia inicial era um pouco assim de fazer um dia da Ada Lovelace mais brasileiro, porque as nossas, porque a gente também tem as nossas dificuldades, as nossas coisas que precisam ser discutidas e celebradas, né? A gente quer celebrar e a Carol é a pessoa ideal para ser o nosso símbolo de resistência e de carinho, calma e realmente dedicação à comunidade lógica como um todo. E agora eu queria perguntar se alguém quer falar alguma coisa, porque eu quero começar a falar mais de lógica matemática, então vou trocar um pouquinho o estilo do disco, então eu achei que era um bom lugar para parar e ver se alguém quer falar alguma coisa. Eu, Ítala, posso? Vai em frente, Ítala. Valéria, um abraço especial a você, eu quero assim muito rapidamente cumprimentar as lógicas brasileiras, as três lógicas, um abraço afetuoso de uma outra lógica brasileira e cumprimentá-las e cumprimentá-las pelo evento, pela ideia, pela homenagem para a Carol, agradecer também aos lógicos brasileiros aqui presentes que estão nos apoiando, né? E nos dão o ombro assim carinhoso e um abraço especial para o João Marcos, porque eu estou vendo aqui a figurinha da Carol tão linda, com sorriso, com a Maia no colo, e dizer que eu sei que o João Marcos tem procurado manter o colo da Carol na Maia. Eu acho que ele tem continuado esse colo, eu sei que ele é um pai dedicadíssimo e que ele acompanha com muito carinho e procura se superar na assistência para a Maia. Então, eu estou vendo esse colo aqui, a Maia perdeu o colo da Carol muito cedo, mas o João Marcos tem garantido esse colo. Então, acho que a gente aproveita e homenageia o João Marcos aqui também, né? É, verdade. Concordamos completamente. Eu só ia discordar de que você falou assim, você lembrando, eu quero agradecer as três lógicas brasileiras, não, a gente está querendo falar em termos de muito mais do que nós três, né? Não, eu sei, nós somos todas uma só, nós somos todas uma só, mas, na verdade, o grupo, a ideia, o evento é criado por vocês três. E, aliás, fizeram uma sessão, aquela entrevista belíssima, foi muito agradável, muito simpática, aquela graça. Obrigada, Ita. Um abraço para todos, um abraço especial para o João Marcos também e para a Mária. Oba! Também acho, um abraço especial para o João Marcos e para a Mária. Então, tá. Então, agora, vamos falar um pouquinho de abstrações, de problemas e de lógica matemática. Eu queria começar dizendo que muita gente na minha área de lógica e isso todo mundo aqui nesse grupo sabe que as áreas de lógica são bastante diferentes umas das outras, mas tem muita gente na minha área de lógica que acha que o nosso maior problema é encontrar as abstrações corretas, the right abstractions, as mais apropriadas para um certo problema em discussão que fica meio assim nebuloso, meio no fundo da cabeça das pessoas e, eu estou falando que acho que a gente precisa falar um pouco mais sobre esse tipo de procura mesmo, esse tipo de questão científica. E, como eu estava falando, depende muito a resposta para essa coisa de quais são as abstrações corretas depende muito do tipo de abstração do que a gente está falando, de abstração do quê, abstração para quê, abstração aonde, porque se essas abstrações forem, por exemplo, em programação, tem muita coisa no Google sobre o nível correto de abstração de código, mas não tem nenhuma, mas cada uma dessas diferentes áreas onde a gente se preocupa com abstrações vão ter diferentes critérios e vão ter abstrações corretas para finalidades diferentes. E aí, eu acho que eu queria responder essa pergunta de quais são as melhores abstrações pelo, assim, não querendo ser muito, muito egocentrista, mas sendo, eu queria responder essa pergunta em termos de quais são, como é que a gente faz para encontrar abstrações apropriadas para a matemática. E aí, para encontrar as abstrações apropriadas para a matemática, eu acho que a resposta fica um pouquinho mais fácil, porque eu acho que a resposta é a teoria de categorias, a correspondência Curry-Howard e lógica categórica. E aí, vocês podem não gostar, mas é o que vocês vão ouvir nos próximos 15 minutos. E, na verdade, eu acho que a gente falar de abstrações, mesmo que seja uma coisa que as pessoas falem muito em computação, é uma maneira um pouco, é menos importante falar de abstração do que falar de problemas. e esse trabalho que eu quero descrever para vocês, quer dizer, na verdade, eu não vou descrever o trabalho inteiro, eu vou falar só de um pedacinho do trabalho, que, na verdade, é, na verdade, muito mais do Samuel do que é meu, mas eu quero mostrar a minha janelinha no nosso trabalho. E esse trabalho, então, vem, na verdade, do Komogorov. Em 1932, o Komogorov escreveu esse paper chamado On the Interpretation of Intuitionistic Logic, cuja tradução em inglês apareceu em 1991 nos trabalhos Selected Works do Komogorov. E todo mundo sabe que o Komogorov era um gênio completo, e fez coisas superinteressantes e diferentes umas das outras em várias áreas de matemática, mas essa parte que, esse paper em particular, da interpretação da lógica intucionista, é o que faz com que a gente fale atualmente de interpretação BHK, que é a interpretação de Brower, Height, em Komogorov, e, e, nesse paper, ele já começa falando, olha, se você, se você não quer pensar em lógica, não tem problema, eu não estou forçando ninguém a pensar em lógica, eu estou querendo só que vocês pensem um pouquinho sobre problemas, e, e aí, ele faz essa, essa interpretação de, como é que a gente pode pensar em termos de, de pensar sobre formas usando noções de problemas, então, foi uma surpresa para mim muito grande ver que, mais ou menos recentemente, descobri quando o Wagner Sanz fez uma palestra sobre a teoria de problemas do Veloso, a gente, e o Veloso se remontava ao Komogorov, eu escrevi rapidamente para o Samuel, dizendo, peraí, Samuel, você está vendo isso? Isso aqui é igualzinho ao que a gente está fazendo, a gente está até trabalhando juntos quase há dez anos, eu e o Samuel, e isso parece uma coisa, assim, muito parecida com o que nós estamos fazendo, e foi aí que esse, é dessa ideia que esse paper que eu estou querendo falar um pedacinho vem. E aí, eu não sei como é que a gente vai falar em site, em português, eu vi até que as pessoas estão usando em inglês mesmo, mas a gente sempre fala um pouco de cair a ficha, né, e eu acho, então, eu comecei a falar essa história da ficha do Blas, porque o Blas, o Andreas Blas, em 1995, escreveu um paper superinteressante chamado Perguntas e Respostas, uma categoria que aparece na lógica linear, na teoria de complexidade e na teoria de conjuntos, isso aparece no livro Advances in Linealogic, que é editado pelo Renier, Gerard, Lafon, sei lá, não lembro mais, mas o que o Blas falou que foi superdiferente e que fez com que eu e o Samuel começássemos a trabalhar juntos foi essa história de que ele mostrou que a categoria que eu fiz para minha tese de doutorado, que na verdade modela a lógica linear, que essa categoria na verdade também era usada pelo Peter Votius na análise de características cardinais do contínuo, uma coisa super de teoria de conjuntos mesmo, e os, mas o Blas mesmo estava falando, olha lá, gente, ela aparece, essa categoria aparece em lógica linear, em teoria de complexidade e em teoria de conjuntos, essa categoria está em tudo quanto é lugar e atualmente essa categoria está em mais lugares ainda. então eu e o Samuel nessas alturas resolvemos pensar um pouco, quer dizer, nessas alturas, dez anos atrás a gente começou a pensar um pouco se tinha razões mais profundas para essa situação que pode ser que seja realmente uma coincidência matemática, mas que a nós nos parece ser um reflexo de uma coisa mais profunda que a gente ainda está tentando extrair todos os todos os raminhos dessa coisa mais profunda. E eu estou falando tanto em geral, eu quero começar um pouquinho a falar um pouquinho da categoria, eu preciso lembrar todo mundo que categoria, se você não quiser pensar muito em coisas muito complicadas, você pode pensar simplesmente numa coleção de objetos, numa coleção de morfismos e a única coisa que você tem que lembrar de verdade é que morfismos compõem, se eu tiver um morfismo que é que nem uma função de A para B e uma outra de B para C, então tem que ser capaz de produzir um morfismo que vai de A para C e que também essa composição tem que ser associativa e a gente tem que ter uma noção de identidade de composição, uma função identidade, uma função que não muda nada as coisas. Então o Blast começou a pensar nessa categoria que ele encontrou acontecendo nesses cenários tão diferentes, ele começou a chamar, ele começou a fazer essa brincadeira de chamar essa categoria de PV, que ele diz que é para Peter e Valéria ou Paiva and Votjes e como eu estava dizendo, os objetos, como eu estava dizendo, não, como eu quero dizer, os objetos dessa categoria são um pouco mais complicados. Eu falei que vocês tinham que pensar em uma coleção de objetos que a gente normalmente não olha para dentro deles, mas nesse caso aqui a gente precisa olhar. E quando a gente olha para um objeto dessa categoria, ele é uma tripla, eles são dois conjuntos, que a gente está chamando aqui de A menos e A mais, e uma relação entre A menos e A mais. Uma relação normal, nada demais, qualquer relação entre A menos e A mais, pode ser usada como um A nesse caso. Eu fico trocando um pouco de notação para ver qual notação que as pessoas acham mais fácil, mas às vezes confunde um pouco. Se vocês começarem a reclamar, se acharem que as coisas estão mudando muito a cara, me avisem. Mas a coisa que é importante de categoria, normalmente, como eu estava falando, não são os objetos, mas são os morfismos, são a maneira com que um objeto se transforma em um outro objeto e essa transformação tem que ser o que identifica as abstrações apropriadas. E a gente, então, vai ter uma noção de morfismo entre objetos de PV que é bem, que é bem, não é que é bem, mas é um pouco diferente das coisas que normalmente a gente faz em teoria de categorias. Como como esses exemplos aqui estão, como esse exemplo aí de A menos, A menos, e A é meio abstrato demais, eu resolvi que ia botar uns desenhinhos aqui, e eu queria fazer muito mais desenhinhos, mas perdi a paciência. Mas eu queria que vocês vissem que, na verdade, uma dessas triplas pode ser sempre pensada como uma matriz. Então, nesse caso aqui, a gente tem, no meu desenhinho, a gente tem chuva e sol e tem guarda-chuva e capa de chuva e aí você pode ver que tem essas quatro possibilidades e você pode escolher dentro dessas quatro possibilidades, pode até escolher todas as quatro, mas que é a relação total, ou pode escolher a relação vazia, nenhuma dessas coisas, que você não gosta de uma delas, ou você pode escolher simplesmente que guarda-chuva vai com chuva, mas não vai com sol. Você pode fazer todas essas escolhas, a escolha do A é sua. Então, muitas vezes as pessoas preferem escrever esses objetos de PV como matrizes, mas você ainda tem que dizer qual é a parte do produto cartesiano que você está tomando como parte da sua relação. alguma pergunta sobre essa ideia dos quais são os objetos? Acho que não, né? Pelo menos no nível desse desenho aqui é muito fácil. Já os morfismos, mesmo no nível do desenho, já não são tão fáceis, porque, na verdade, a maior parte das pessoas que fazem teoria de categorias tendem a pensar que as coisas funcionam do mesmo jeito nas coordenadas, quando a gente tem um objeto mais estruturado, que nem a gente tem, o nosso objeto é uma tripla, a gente tende a pensar que os morfismos vão ser coisas independentes em cada coordenada. E, no nosso caso, no caso do PV, isso não é o que acontece, a gente tem um morfismo de um objeto A mais, A menos e A indo para um objeto B mais, B menos e B, ele vai na direção para baixo de A mais para B mais e na direção para cima de B menos para A menos. E isso, para algebrista, não é um problema, porque a gente sabe que a gente pode ter diferentes direções de funções em diferentes listas de argumentos. E também não é muito complicado para lógicos se você pensar nisso de uma maneira mais complicada, porque você pode pensar que, na verdade, alguém estava me falando que essa história vem de Aristóteles, essa ideia de que quando você quer mostrar que uma proposição A implica uma proposição B, que você precisa mostrar que toda vez que você tem uma coisa de A, você pode transformá-la em uma coisa de B, essa parte do lado esquerdo nesse desenho. Mas aí você também tem que mostrar que um contra-exemplo do B tem que ser também um contra-exemplo do A, e isso é a parte que volta do lado esquerdo-direito. Então, essa noção de que para mostrar implicações a gente precisa pensar tanto em provas quanto em contra-exemplos é uma noção mais ou menos tradicional em lógica, mas que a gente agora está fazendo matemática, lógica-matemática dessa noção mais ou menos intuitiva. E aí, a coisa que a gente quer que vocês pensem é que um objeto desses, um A mais, A menos e a relação A entre eles, que você deveria pensar nisso como um problema. Os elementos do A menos são as instâncias do problema, os elementos do A mais são as soluções possíveis, e a relação A representa a corretude ou não da resposta. Então, se a gente diz que AXY vale, é igual a 1, significa que Y é uma resposta correta para a pergunta X, e se AXY for igual a 0 ou for falso, significa que Y não é uma resposta correta para a pergunta X. Valéria, posso fazer uma observação? Claro, claro. Essa noção de interpretação que você falou que parece que já me falaram, você que era de escotéria, ela me parece muito mais relevantista, viu? É, é verdade. Mas essa educação material, essa ideia intuitiva que você apresentou, você não acha? Exatamente, Hitler, é uma noção muito mais, assim, você chamou de relevantista, né? É uma conexão, no fundo, a gente tem uma conexão entre o B e o A, o espessário, né? Mas, assim, o que eu estou falando é que a gente tem, eu pelo menos, a Elane também, eu tenho certeza, a gente tende a pensar nisso numa implicação mais linear, porque a implicação linear usa o seu argumento para produzir o seu consequente e, nesse processo, o antecedente desaparece, né? Então, essa parte, assim, os relevantistas já faziam isso muito antes de lógica linear chegar, aparecer no mundo, né? Mas, mas a gente acha que, eu pelo menos acho que, que é melhor pensar nisso como uma coisa linear do que uma coisa relevantista, porque, até atualmente, a gente não tem sistemas relevantistas tão, onde a teoria da prova funcione tão bem quanto a gente gostaria. e a gente tem sistemas da prova um pouco melhores para a lógica linear, então, por isso que eu tendo a pensar nisso como linear, mas, assim, se você preferir pensar em relevantista, eu também gosto, eu também quero. É, de qualquer forma, não me parece Aristoteles. Mas, o que eu estava falando é que eu estava lendo um menino, acho que, não sei se sérvio ou croata, que estava, desculpa, eu sei que essa é uma má coisa, não saber qual dos dois, mas ele estava falando na tese dele, que ele me mandou até depois que eu perguntei, ele que falou essa história de que achava que era uma coisa que vinha de Aristóteles e aí me mandou a explicação que ele tinha, mas eu posso mandar depois, porque eu recebi muito recentemente. E pode ser também que eu tenha me equivocado e que ele não esteja falando de Aristóteles nada, eu estou lembrando errado, tá? Mas é por isso que vai ser bom eu te mandar. De qualquer forma, o que eu estava querendo falar, não, obrigada a você, eu acho que assim, que se a gente tiver mais pergunta e resposta, a coisa fica muito melhor, né? Mas aí eu estava falando que na construção dialética a gente nunca sabe bem o que a gente vai pensar como pergunta ou o que é resposta. Então, eu tendo a não gostar de usar a mais e a menos e a, porque elas são todas muito parecidas, é meio difícil de ler o que está acontecendo, eu prefiro usar o X e alfa, porque a relação normalmente é letra grega, né? E o I e X em vez de A mais e A menos, apesar dos dois serem uma parte de A, eu acho que facilita um pouco na hora de fazer conta com esses objetos, mas como a gente não vai fazer muita conta hoje, não faz muita diferença. Então, alguns objetos aqui na construção dialética, na verdade, são os objetos que o Samuel gosta, normalmente, porque eu vou falar em dois minutos que o Samuel faz, tem uma variação da construção dialética que vem, um tanto da literatura em teoria de conjuntos, em particular, de um paper de Moore, Ruchowski e Dasmonja, que insiste uma condição extra nesses objetos de PV, mas eu não insisto normalmente, eu quero objetos em geral. E, assim, a gente tem esses, os meus objetos aqui são vários tipos, né? Então, a gente tem essa ideia de que um objeto, quando você tiver números naturais e igualdades, onde N é relacionado a M, somente se os dois forem o mesmo, a gente está pegando só a diagonal da nossa matriz. A gente pode fazer uma relação muito mais complicadinha, né? Onde você pega, onde você tem um espaço de funções de N para N na primeira coordenada ou na segunda coordenada e na outra coordenada você tem simplesmente os números naturais e aí você relaciona uma função a um número natural se a função aplicada a um número natural for igual ao número natural. Então, essa aí é meio não typada, né? Tipada de uma maneira esquisitésima. A gente pode fazer a mesma coisa com números reais, como eu estava fazendo aí de dizer que dois números reais são relacionados por menor ou igual se o primeiro for menor que o segundo. E, principalmente, assim, para a minha tese, para muitas das aplicações que vieram da minha tese, a gente tende a pensar nesses objetos que a gente chama de dois, que, na verdade, assim, na verdade, significa zero e um. O objeto dois é constituído de zero e um, ou seja, falso e verdadeiro. E as relações que a gente pode encontrar entre eles são muitas, mas, em particular, a gente pode dizer que dois valores verdades são iguais ou dois valores verdades são diferentes e isso vão dar dois objetos diferentes da construção dialética. E aí, um pouquinho de propaganda do nosso trabalho, do Samuel e meu, na parte mais de cardinalidade do contínuo e combinatório que já tem um tempinho, né? de 2017. Mas, agora, voltando à parte que é mais, que eu acho que é mais interessante para pessoas mais filosoficamente inclinadas, é, o que é surpreendente desse nosso trabalho é que, em 1984, o professor Paulo Veloso escreveu esse paper chamado Teoria de Problemas, que apareceu nos cadernos de história e filosofia da ciência em 1984, onde ele descreve, é, descreve essa teoria dele de problemas e dizendo o que é que a gente não sabe, o que é que é incógnita, quais são os dados do nosso problema, qual é a condição que os dados precisam satisfazer para fazerem, para serem um problema e essas, essas considerações, é, e aí ele começa a, a, eu ia dizer, axiomatizar uma noção de problema, mas eu acho que, na verdade, eu vou usar o neologismo dos franceses, eu acho que ele está mais modelizando a ideia de que, de que são problemas e o que a gente pode falar sobre problemas quando a gente não, a gente não está falando de um problema específico, né, porque normalmente matemático e até mesmo, e lógico também, a gente tende a pensar em problemas específicos, aqueles que a gente quer resolver hoje, e a gente não tende a pensar no universo dos problemas, que é o que o professor Veloso estava pensando em 84. O professor Veloso também falou que, ele mencionou que ele estava, que ele tinha sido inspirado pelo paper do Komogorov, e o Komogorov também tem essa noção de problema como uma tripla, onde I e S são conjuntos, conjunto I de instâncias e o conjunto S de soluções, e sigma é uma solução, é a condição do problema de tal forma que uma, um, peraí, o S, o S é a solução, o Z é a instância, né, o, então, uma instância está sigma relacionada a uma solução, se a solução sigma resolve o problema Z. E, é essa noção de problema de Komogorov que ele usa para dar uma semântica alternativa e intuitiva para a lógica proposicional intuicionista. Ele fala bem claramente no paper dele que a gente nunca assume que um problema é resolvível, então, não é lógica clássica, você não tem essa coisa de que, ou o problema ou a solução funciona ou a solução não funciona, a gente não sabe quais são, tem uma noção de indecidibilidade dos problemas, o que me parece que para o Komogorov era uma coisa muito importante, assim, de, se você vai jogar fora a noção de, se você vai tentar ler uma coisa mais sutil, na ideia de lógica proposicional básica, você precisa ter uma razão para isso e para ele eu acho que era essa ideia de que problemas são mais fundamentais do que lógica, do que fórmulas, mas, assim, dá para ler o paper dele muito facilmente, está para tudo quanto é lado, se vocês precisarem pode pedir que a gente passa e o paper do Komogorov é muito, muito razoável de ser lido, eu pelo menos achei. Então, o que eu e Samuel notamos é que os problemas do Komogorov são exatamente esses objetos da construção dialética, na verdade, eles são objetos da categoria dialética op, e, assim, a gente já percebeu, vocês já perceberam, que, assim, é a mesma ideia básica de que os objetos são triplas, dois conjuntos e uma relação e que o que é superinteressante que acontece aqui é que os morfismos do Komogorov também são os morfismos da categoria dialética, mas, peraí, a gente está falando de 1932, é claro que não existia teoria de categorias nessas alturas, certo? A teoria de categorias só começou a se iniciar em 1945 e, nessas alturas, assim, não tinha nada desse tipo. Então, o que eu acho que a gente está fazendo, o que eu acho que é uma das razões pelas quais esse paper é interessante é essa ideia de que quando Komogorov pensou nesses problemas, ele não tinha nenhuma noção de que precisava transformar problemas em outros problemas ou por outra. Ele tinha uma versão na cabeça dele de que precisava transformar problemas em outros problemas e essa versão que ele tinha na cabeça dele de como é que se reduziam problemas a outros corresponde exatamente à noção de par de funções satisfazendo uma condição especial que, na verdade, aparece na minha tese a partir das noções do Kurt Gettle. Então, eu acho que isso é fantástico, pensar que esses dois gigantes pensaram em coisas parecidas, mas que a gente só consegue ver essa semelhança quando a gente faz a abstração, quando a gente vai para a álgebra e pensa nessas coisas como na formulação mais abstrata delas. a coisa que é importante aqui nesse argumento sobre os morfismos é dizer que, por exemplo, se a gente tiver um objeto, um problema P', que seja um conjunto de instâncias I', e um conjunto de soluções S', e uma relação sigma', e a gente quer fazer um morfismo disso para um P com a mesma cara, o morfismo desses dois objetos é um par de funções, como a gente viu quando a gente está falando dos A's e do B's, onde na primeira coordenada a gente vai de, e aqui a gente está usando o OP, porque em vez de I para I', a gente está indo de I para I', mas o morfismo vai de P' para P, e na vice-versa a gente vai de S' para S, até aí tudo bem, como eu estava falando, tem muita álgebra com essa cara, mas o que não tem muita álgebra com a cara disso é quando você pensa que as relações estão sendo transformadas também, e que na verdade a gente tem que pensar que para todo Z em I e para todo T em S' em S' linha, se a relação sigma linha relacional o F, as provas com os T's que são onde é que está o T aqui, eu detesto quando eu mudo a anotação que eu fico perdida que nem, mas o que está acontecendo é essa história de que uma parte da relação implica na outra, e essa implicação é como eu estava falando, a gente estava pensando em dois, pensando que zero é falso e um é verdadeiro e que sempre zero é menor que um, porque falso prova verdadeiro e verdadeiro não prova falso, então, essa implicação aqui é que a gente pensa nela como construtiva ou ou intucionista ou alguma coisa desse tipo, e o que o Kolmogorov estava falando, ele não estava pensando em categorias de jeito nenhum, ele estava falando de que isso significa que existe uma redução do problema P ao problema P' e aí a gente o que eu mais queria fazer nessa nessa palestra e já está chegando mais, estou mais que atrasada, é falar de dois exemplos que o Samuel me contou e que são muito interessantes, porque por enquanto a gente está falando de problemas assim, abstrato, conjuntos de tudo, quanto é tamanho, e é bem legal olhar para probleminhas que o Samuel acha são muito simples. Eu não vou falar, assim, o problema de geometria analítica, vocês podem ler no nosso paper, é super... Oi? João Marcos, eu posso fazer uma perguntinha? Claro, claro. Porque eu vou ter que sair daqui a pouquinho para uma coisa familiar, mas eu fiquei interessado no que você escreveu no slide anterior, se você puder voltar antes desse exemplo, porque até agora eu estava entendendo esse par de funções mais ou menos como se fosse uma conexão de galoar, né? E agora você colocou só um lado, você colocou só uma implicação, não é um sim somente se mais ali, né? Exato, exato, é exatamente esse o ponto, João Marcos, a gente não tem um sim somente se, a gente tem simplesmente uma implicação, isso faz uma diferença gigantesca quando é uma versão lax, como se diz em teoria de categorias, da comutividade daquele quadradinho, porque na verdade as conexões de galoar são muito mais que nem igualdades do que reduções, né, João Marcos? Elas são assim, coisas que estão tentando ser igualdades, as relações de galoar, quer dizer, são adjunções em teoria de categorias, aqui a gente não tem uma disjunção, a gente tem uma coisa que parece uma disjunção, porque como você está notando, você tem um F aplicado do lado esquerdo aqui e um F aplicado do lado direito aqui, mas como você notou muito bem, aqui a gente tem só uma implicação, ou seja, esse lado implica esse lado, então isso aqui é muito claramente uma noção de implicação construtiva, tem, a gente, quando a gente tem uma implicação construtiva, a gente pega a prova, aplica numa provinha de A e chega numa prova de B, a gente não garante que tem um IF um sim só si, porque na verdade funções normalmente não são reversíveis, né, e, quer dizer, então, você tem toda a razão, é exatamente esse o ponto dessa construção, e isso também é o que faz essa construção ser bem diferente da chamada True Construction, né, a construção do True, foi um aluno do Mike Barr, que fez essa construção alguns anos antes de lógica linear ser inventada, e muita gente usa a construção dele para muitas outras coisas, também tem, também tem muitas aplicações, mas, mas o que eu faço na vida é tentar falar para todo mundo que está usando a True Construction, que eles também podem usar, na maior parte das vezes, a construção dialética, e que, na verdade, muitas vezes você ganha por usar a construção dialética, nem sempre, às vezes a gente perde, mas muitas vezes a gente ganha, tá bom? Bom dia, gostei, eu só queria saber se existe algum critério sobre essa implicação, você fala tanto que ela é relevante ou que ela é linear, algum critério para o que é que ela vai garantir em termos da conexão do sigma com sigma linha? Tem alguma coisa que você espera dela, assim, prévia à construção dessa categoria dialética? É, como eu estava falando, eu acho que o que eu espero dela é que ela seja construtiva, né, então eu espero que quando você botar um falso do segundo lado dela aí, que você tenha uma certa noção de negação, que, na verdade, não precisa ser duas, negar, não, 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 não precisa ser igual a A, porque é nesse nível que a coisa é construtiva. Tá, é da equipe dialética, né, a coisa intuicionista que está sendo usada aí. É. Tá bom, obrigado. Obrigado, porque, na verdade, o que a interpretação dialética faz não é ser construtiva, né, ela é tão construtiva quanto possível, e, na verdade, muito do trabalho que eu tenho feito esse ano passado com dois italianos super espertinhos, o David Trotta e o Matheus Padetto é justamente mostrar que as coisas que não são construtivas na interpretação dialética, a gente também consegue modelar usando, na interpretação lógica, a gente também consegue modelar na interpretação categórica, mas, que é mais difícil, mas, assim, o que eu estou falando é que não é, o que a gente usa dialética para, para estender habilidades que a gente tem com as coisas intuicionistas, a gente quer mais do que as coisas intuicionistas, e a dialética nos dá uma coleção de possibilidades. Bacana, obrigado. Nada? Não, eu que agradeço, porque eu acho que, como eu estava falando para a Itali, eu acho que quanto mais pergunta, melhor. Então, eu não vou falar direito desse exemplo, eu só quero fazer um exemplo, vocês estão vendo ali que tem um 24 ali, que está quase lá, eu não vou falar muito desse exemplo, mas a ideia aqui é de que você, como eu estava falando, a noção importante é essa noção de redução de problemas. E aí, a ideia fantástica do Samuel foi dizer, olha, Valéria, veja isso aqui, quando a gente está pensando nas coisas tradicionais que a gente aprende na escola elementar, de transformar geometria em álgebra, a gente está reduzindo um problema. e eu, e assim, e aí, essa conta aqui mostra qual é a modelização que a gente está fazendo para isso, mas eu queria mostrar um exemplo um pouquinho mais complicado, depois se vocês quiserem a gente volta, o Samuel pode ajudar também nessa história, mas eu queria mostrar esse exemplo aqui. Então, a gente tem aqui uma variedade diferencial, bidimensional, duas dimensões, porque a gente está falando de superfície, contida no R3, X é um ponto dessa variedade, dessa manifold, e a gente está querendo pensar em retas que são normais ao plano tangente dessa variedade. e a ideia desse exemplo aqui é superinteressante, porque o que a gente está falando, quer dizer, o que o Samuel está falando é que se a gente quiser encontrar a reta perpendicular a um ponto X qualquer de uma superfície N através de um ponto X, o que a gente precisa, a gente pode simplificar esse problema na direção de um problema que é muito mais simples, que é encontrar planos ortogonais pi e ro. Aí você vai falar, mas espera aí, Valéria, o que é isso? De onde é que saiu essa história toda? E, na verdade, não é muito difícil de ver que a gente, assim, toda vez que você tem uma superfície, uma variedade diferencial bidimensional, você tem essa ideia do plano tangente que está centrado num ponto X, certo? Eu tenho aqui no meu desenhinho, essa aqui é a minha variedade diferencial e esse aqui é o plano tangente, nela, e aqui o ponto X. E essa ideia de que você, se a variedade for diferencial, você pode sempre encontrar um plano tangente, é uma coisa que a gente aprende em cálculo 1 ou 2, sei lá, mas é o que a gente está pensando agora é a gente está tentando pensar numa reta que seja perpendicular nesse ponto aqui. E, o problema de, o que a gente vai fazer é reduzir o problema de encontrar a reta normal ao ponto X da variedade M, a gente vai reduzir isso ao problema de encontrar planos ortogonais, e isso parece totalmente mágico para mim, pelo menos. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pensar muito abstratamente nessa ideia de que M são os pontos da nossa variedade, L são as retas, todas as retas no plano tangente, no R3, sigma, sigma, o que é sigma? Espera aí, e me dá um jeitinho aqui de pensar, porque o que eu quero falar, deixa eu falar o que eu quero, onde é que eu quero chegar, e a gente depois olha as contas. O que eu quero chegar é essa ideia de que encontrar a reta normal a uma superfície, a gente quer transformar isso no problema de encontrar planos ortogonais, porque se eu sei como produzir um plano ortogonal ao outro, então eu sei como produzir uma reta normal a uma superfície num dado ponto, porque eu pego aquele plano, eu pego o plano que é ortogonal ao plano tangente, um plano que seja ortogonal ao plano tangente, e olho para todas as versões que a gente, todas as interseções de planos ortogonais àquela reta que a gente está tentando, que a gente está achando. Então a gente considera uma reta perpendicular ao plano tangente e a gente pensa nos planos ortogonais que tem essa reta no meio. Isso é superinteressante, quer dizer, mesmo que você não tenha lido ainda essa conta de como é que faz para mostrar isso, é uma ideia superinteressante, porque você está pegando uma superfície diferenciável qualquer, um M maluco, você está olhando para a aproximação que a gente tem para ela, que é o plano tangente no ponto X, e você está transformando um problema genérico num problema que é bem mais fácil, que é um problema de pegar dois planos e mostrar que eles são ortogonais ou que não são. Só intuitivamente é muito mais claro que se você me der dois planos, eu sei ou esses aqui são paralelos ou eles não são paralelos, eles se interceptam numa linha, então saber quando um plano é ortogonal a outro é muito mais fácil do que pensar numa superfície M diferenciável qualquer. E aí, nesse caso, o que acontece para mim muito mais interessante é que o morfismo que a gente está criando ele não é o morfismo que eu acabei de mostrar para vocês, que vai simplesmente de A para B e de B para A, mas ele precisa se referir ao ponto onde essa reta normal está passando. Precisa pensar, a gente precisa fazer, saber onde é que está esse xzinho que a gente está fazendo o plano tangente em x. E isso é um tipo de morfismo do primeiro tipo de categoria dialética que é a mais complicada, que foi a que veio das ideias do Gero. E aí, eu queria terminar nessa história de certas conclusões que essa conexão categórica entre modelos dialéticos, problemas de Komogorov, problemas do Veloso e problemas do Blas, mostra, pelo menos para mim, que o uso de categorias nos permite ligar áreas extremamente diferentes da matemática usando métodos muito simples, é um pouco assim, é o que o Samuel chama, mas são métodos bastante simples, sim. Os teoremas do Peipa são teoremas que o Samuel tem muito mais coisas a falar sobre eles, porque eles são teoremas a respeito do axioma da escolha, como os programas do Veloso requerem o axioma da escolha, enquanto os problemas do Komogorov e do Blas não requerem. E, como eu estava falando, para mim, a grande surpresa é, começando com modelos de lógica linear, começando com intuições completamente de teoria da prova, como eu falei quando a Ítala perguntou, a gente vai parar numa noção abstrata de problema que é aplicável para coisas tipo teoria dos números, análise, geometria, e, atualmente, bem recentemente, a gente descobriu em programação funcional, em modelagem de multiagentes e muitas outras coisas. Então, eu queria terminar essa fala, que já estamos mais que passados da hora, desculpem, eu queria terminar com essa famosa sentença, o parágrafo do Tim Gowers, dizendo que, frequentemente, há semelhanças entre soluções de problemas e, às vezes, as semelhanças apontam para fenômenos mais gerais que explicam simultaneamente várias partes diferentes da matemática. Esses fenômenos mais gerais podem ser muito difíceis de descobrir, mas, quando são descobertos, têm um papel muito importante na simplificação e organização de conteúdos que podem nos levar à solução de outros problemas ou levantar questões novas e fascinantes. e essa ideia, o Tim Gowers falou nisso quando ganhou o prêmio dele, o prêmio Fields dele em 2000, e essa ideia de que existe uma estrutura subjacente à matemática que, às vezes, a gente consegue ver certos pedacinhos dela, é uma coisa que a gente vê em pessoas como o Tim Gowers e a Tia também falou umas coisas bastante semelhantes. Então, a gente vai tentando pensar nos nossos métodos simples e nas nossas geometrias analíticas pequenas, mas imaginando que talvez eles mostrem para a gente coisas mais surpreendentes. E mil desculpas que eu passo dez minutos, né? Bom, agradecer a Valéia. Posso sair daqui? E, bom, a gente começou um pouco atrasado também, então, acho que está dentro da proposta de palestra de uma hora. Obrigada, Samuel. Então, fica aberto aí para perguntas. Acho que é bom levantar a mão, né, para tentar dar uma organizada. Ninguém levantou a mão. Bom, se alguém quiser falar alguma coisa, o Darlan levantou a mão. Bom, primeiro o Darlan, depois o Ítalo. Aí vão levantando a mão aí, quem... Boa noite, gente. é excelente, como sempre, apresentação muito boa. Eu já tinha visto várias apresentações suas sobre... Mas essa foi a que mais me trouxe para a realidade, assim, do que realmente talvez esteja acontecendo. Então, o que... É tudo de Samuel, é tudo de bom nessa apresentação, veio do Samuel, tá? Samuel. É, Samuel, eu sou um fã declarado dele, das apresentações dele. Mas, assim, o que me parece muito é que esse morfismo entre... nas categorias, nada mais é do que uma abstração, a abstração do que a disjunção. Já concordando com o que o João Marcos falou sobre a correspondência de Galois, a conexão de Galois, mas é também uma direção da disjunção ali, né? Tem uma espécie de disjunção ali na história acontecendo. O que acontece é que muitas vezes em teoria de categorias você está à procura da disjunção de fato. Você quer encontrar a disjunção para poder realizar construções categoriais. Nesse caso, não é... Com o ponto de vista de talvez da teoria de categorias o cara não está muito preocupado com isso. Mas me agrada porque em algum momento eu me deparei com alguns problemas onde eu preciso de algo parcial desse tipo. Onde eu não necessariamente eu preciso da disjunção, mas analisar uma espécie de morfismo em um lado já me dá uma garantia de algumas coisas. Então, agora, deu para dar uma clareada um pouco melhor sobre o que está acontecendo. Então, não é pergunta, mas é só um comentário sobre... É ótimo, Tarlan. Porque eu acho que o problema que eu tenho é que muitas vezes as pessoas gostam... As pessoas querem forçar a situação a ser uma disjunção completa. Então, assim, querem forçar para ser uma conexão de galoar ou mesmo uma disjunção de verdade. porque as minhas intuições vêm dessa coisa da lógica, eu não quero, eu quero só a metade dessa disjunção. E isso é meio surpreendente, mesmo para as pessoas que fazem lógica categórica, porque para elas também, muitas vezes, a gente quer... Aquela história famosa, a história do Lovia, que o quantificador existencial é uma disjunção, o quantificador universal é outra disjunção. Então, assim, existe uma grande tentativa de fazer a coisa virar uma disjunção. E é uma das coisas que eu... Uma das perguntas que eu me faço o tempo todo é essa, se essa coisa de ser metade da disjunção em vez de ser a disjunção inteira é boa ou é ruim. e, assim, eu acho, cada vez mais, que é boa que essa laxitude, essa coisa de ser laxe, de ser só a metade, é que, na verdade, nos dá a possibilidade de encaixar mais coisas. Mas aí, por isso também que essa palestra foi sobre qual é o nível de abstração que a gente deve tentar achar, porque, por um lado, é mais abstrata do que ter as duas, os dois lados, implica e é implicado, mas, por outro, talvez tenha ficado abstrata demais. Exato, é mais abstrata do que a abstração do que a disjunção, isso. por um ponto de vista. Muito bom. Obrigada. Bom, vamos passar para a Ítala, então. Galera, muito obrigada, gostei muito. e agradabilíssima a apresentação. Eu tenho uma pergunta que acho que é meio boa. Eu não me lembro esse sistema B, AKK, ou B, do Comogoro, que relação, ele é parecido com o sistema que foi, ele publicou no artigo de 1932, mas ele tinha uma primeira axiomatização para a lógica intucionista no artigo de 1925. Será que é o mesmo sistema ou é parecido? Olha, o ministério também pegou, porque eu não sabia que ele foi o sistema de 1925, para falar a verdade. Não, e na verdade o sistema dele é a primeira axiomatização da lógica intucionista, e é belíssimo o artigo de 1925. Então, eu li esse artigo e não o conheço, mas eu devia estar, eu vou procurar. Então, do Mr. Brown, lógica do Mr. Brown. quando eu li o de 1932, como eu disse, ler como se fosse bem moderno, não sei se é por causa da tradução ter sido feita em 1991, ou se é porque realmente o Komogorov tinha um estilo mais moderno de escrever, mas o que ele escreveu em 1932 foi tipo assim, olha, gente, vocês podem, eu não estou muito preocupada de convencer ninguém de que lógica pode ser intucionista ou clássica, não, ele fala bem isso, o primeiro parágrafo do 1932 é esse, dizendo, você pode não se preocupar com isso, eu quero falar para vocês de problemas, aí depois, se você quiser pensar nisso como lógica, é assim, uma subsessão quase no final. Então, assim, a impressão que eu tive por ler isso, assim, eu não sabia que ele tinha feito uma versão em 25, eu achei que ele tinha olhado para as coisas do Heiting e tinha dito, ah, esse cara está meio, meio, metido à besta, eu vou falar, assim, eu tenho uma versão diferente que fala de lógica intucionista, isso é tudo minha cabeça, tudo guesswork que não, que você acabou de provar que não é verdade, mas assim, minha impressão é que ele estava falando, eu sou matemático, eu não quero fazer muitas discussões de filosofia para construtivismo ou não construtivismo, o que eu quero mostrar para vocês é que se você pensar simplesmente nessa noção de problema, você acaba, você cai numa noção de lógica intucionista, foi assim que eu li o paper, aliás, tenho que agradecer o Wagner por mandar o paper também. na verdade, para interpretar, ele apresenta e introduz uma primeira axiomática que não havia na literatura, e esse sistema dele e a interpretação é feita de uma forma belíssima, é uma interpretação geral que satisfaz a nossa definição dos nossos trabalhos aqui de tradução conservativa, quer dizer, é uma tradução poderosa. E ele... Não, não, não é, não é. Então, não é boa, né, gente? É. Mas, mas o que eu queria observar, e é a primeira, e é nesse artigo em que ele, pela primeira vez, mostra a diferença entre lógica, diferenças substanciais entre lógica clássica e impressionista. Ele que vê que a diferença ou não, não há, não é equivalente a A, ele ainda faz uma observação que não seria aceitável que de A e não A implica qualquer coisa. Ele põe que seria aceitável implica uma negação. Então, a lógica dele é exatamente a do Johansson, de 1936. Exatamente a lógica minimal do Johansson. minimal. Mas tem a impressão que deve ter alguma relação com o sistema de 1932. Talvez ele tenha feito alguma crescima, alguma variacização. É, eu... Eu... A primeira, a que chamou essa ação de lógica antisionista tinha sido Heinten, assim, você vê... Me ignorou. Não é mesmo. Eu também fiz um trabalho, porque eu tinha um trabalho recentemente, no livro de homenagem ao Veloso, sobre o Grivenco, e uma das minhas perguntas é por que o Grivenco, no artigo dele de 1929, não menciona como agora. Aí, estudei, tem um artigo belíssimo, que eu também encontrei, em que fica claro, na correspondência entre o Grivenco e o Heinten, que ambos conheciam o trabalho do como agora, e eles não mencionam o de 25. É mesmo? É, não mencionam. Que engraçado. é isso. Bom, mais algum comentário ou pergunta? Não? Deixa eu só dar um pequeno pitaco, Eu venho trabalhando com a Valéria há 10 anos, né? E um pequeno pitaco aí, em defesa da implicação e não do ser e somente ser, né? As pessoas, às vezes, gostam muito do ser e somente ser por ser mais forte, mas ser só implicação e mais geral. Então, essa coisa que a Valéria mesmo falou agora há pouco, abarca mais situações. Você está interessado, você não quer uma coisa tão específica e que seja tão forte. se você quer ter a possibilidade de ver o fenômeno da conta. Então, acho que essa categoria da Valéria aí, ou a categoria oposta que a gente usa para os problemas, é um caso que ser mais geral é o que se... Estou lançando um esloganzinho aí para fechar a noite. sim, mas, assim, eu acho que uma parte da evidência de que ser mais geral é se embarcar mais coisas. É melhor, Samuel? Vai vir realmente de mais exemplos de usos desse negócio, Então, eu estou, assim, muito entusiasmada com essas novas aplicações que eu estou vendo. Assim, quando a gente escreveu o livro, ou escreveu esse paper um ano atrás, um ano e meio atrás, sei lá, dois anos, tinha menos coisa que eu sabia de aplicações mais recentes. Atualmente, tem uma versão de coisas novas que eu ainda nem conversei contigo, mas em outras áreas, né? Assim, eu até mencionei, eu fiquei contente quando eu relia o Future Work, eu falei alguma coisa sobre diferenciação. Assim, tem muito mais coisa acontecendo sobre diferenciação atualmente do que eu sabia. Então, quer dizer, encontrar as abstrações apropriadas é difícil, não é? Só mais uma colocação da lei. Onde é que a gente pode encontrar um estudo categorial dessa categoria, ou seja, as propriedades que essa categoria satisfaz, as propriedades categoriais, porque isso seria útil para aplicações. Então, construções categoriais que eu poderia fazer para poder extrair resultados. Isso seria interessante. Ainda, a única coisa que existe escrita cuidadosamente é a minha tese. Então, são 103 páginas, um pouco chato de ler. Eu tenho dois papers também, mas que apareceram em lugares pouco acessíveis. Por exemplo, um é um livro da American Mathematical Society, dessas coleções de coisas que ninguém acha, não tem biblioteca nenhuma, não sei o que. Eu estou colocando tudo no GitHub, legalmente e ilegalmente. você vai ver, já tem lá a minha tese, está lá, os papers, esse paper da AMS, se eles resolverem reclamar, tudo bem. tem 30 anos o negócio, não tem razão para ficar mantendo isso. E, assim, eu quero mesmo fazer mais explicações. Eu acho, assim, que quando a gente escreve essas coisas pela primeira vez, você não tem nenhuma noção do que está acontecendo ao redor, você está fazendo a conta e a conta é tudo que vale e muitas vezes você erra a conta. Então, não foi assim, como todo mundo que termina a tese, foi aquela coisa maluca de passar a noite enclado tentando terminar as coisas porque o dinheiro já tinha acabado. Então, não foi nada bem escrito e precisa ser mais claro. Mas todas as contas, ainda que com probleminhas, são encontradas na tese. se você tiver disposição de ler e fazer perguntas, eu fico muito animada. A gente tem que arrumar um aluno para fazer isso em uma dissertação de mestrado. Boa. Vou botar em uma linguagem mais moderna e as contas todas da dialética. Seria bom. Botar em uma linguagem mais moderna. Fazer uns marcos de laitec novos porque esses foram feitos em 1988, 87. E eu não sei se eles compilam no momento. e eu não tenho mais o fonte. Eu tenho que refazer nada. é, assim, mas as contas estão feitas, as contas estão feitas. Algumas contas estão feitas e so far, so good, até agora, tudo bem. Todo mundo que refez as contas por conta de várias aplicações, por exemplo, no ano passado, não, no retrasado, eu fiz uma dessas coisas chamada Applied Categorical Summer School. Eu tinha quatro alunos de doutorado fazendo conta para mostrar que isso funcionava para... Aqui eu falei tanto do dois, né, do zero, falso e verdadeiro. A gente pode fazer isso para coisas que parecem com quanta aulas, mas que eu chamo de lineaulas, porque eles são a subclasse dos quantaulas que não precisa ser fechado sobre infinite joints. E, nesse caso, os meninos fizeram as contas todas para mostrar que você pode fazer teoria, fazer Petrinets com esses lineaulas diferentes, assim, um, dois, ou tipo rates, números naturais, probabilidades. Todas essas coisas funcionam como categorias e temos uma coleção de combinadores dessas categorias. A gente sabe fazer produto categórico, coproduto categórico, espaço de funções, a gente sabe provar em geral que tem uma disjunção aí entre o produto tensorial e os espaços de funções, sabe, tem uma série de... É super robusto esse negócio. A gente pode mexer nele pedacinho por pedacinho a construção em cima de... O problema aqui de topologia, a gente tem aquele problema de... Não sei se você conhece a entrada no NLAB que chama Convenience Topological Space. As partes topológicas normalmente não são cartesianamente fechadas, são só monoidamente fechadas, então você quer pensar quais são os mais convenientes, né? Então, eu queria fazer uma coisa dessa de fazer a construção, porque você vê que você tem uma categoria C ali, tem um lineal embaixo, você pode trocar aqui ou trocar ali, e algumas pontinhas eu fiz, mas assim, tem milhares de contas que seriam interessantes de fazer e ver se nos dão resultados novos, tipo essa de botar em vez de categoria de conjuntos, colocar categorias de espaços topológicos convenientemente escolhidos, isso tem uma coisa super interessante. Uma das coisas que eu acho que é complicada é que nesses exemplos bonitinhos do Samuel, você vê que as coisas não são muito tipadas, você vê que de um lado você tem o conjunto de pontos da variedade e do outro lado você tem o conjunto de retas do R3. É assim, variedade, gente, cadê, assim, o que faz elas funcionarem é que são dois conjuntos, conjuntos de pontos daqui, conjuntos de retas ali, eu não sou nem conhecida, nem uma coisa. A gente é futorial, esse plano da gente é futorial para se eu olhar a categoria das variedades pontuadas, que são pontuadas e ele é... Que é outra coisa que a gente não fez as contas ainda de olhar para categorias pontuadas, 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 é... Do R3, a gente está pensando em superfícies, ou seja, superfícies de dimensão 2 no R3, então elas podem ser muito... Mas elas têm que ser diferencial, então tem que ter um plano tangente. Não, 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 estou dizendo exatamente em R2 mesmo, você pega uma variedade localmente e ela é um aberto de R2, você transforma a variedade, a variedade em dimensão... Ou seja, uma variedade de dimensão 2 é uma superfície localmente e ela é um aberto de R2, é um homeomorfo. Sim, você tem razão, é que eu não li o comentário todo, eu li só o princípio. Desculpa. Mas... Eu estou querendo dizer que, na verdade, essa... essas coisas são a mesma coisa, assim, por homomorfismo são a mesma coisa, né? Mas eu acho que esse é o espírito de categoria, de uma maneira geral, né? Você fazer uma generalização de um conceito que você pode depois fazer instâncias, ou seja, achar exemplos ou coisas assim, acho que essa é a ideia toda, né? Categorias também. É, essa é a ideia de verdade, né? mas o que muitas vezes eu e o Samuel temos certas briguinhas é essa história de que eu falo para ele, não, isso aí não tem cara de categoria. Ele virou e falou, não, não, você está enganado, é assim que funciona, não tem jeito. Tipo, por exemplo, no caso das... a condição de que ele precisa colocar para as aplicações de teoria de conjuntos, elas precisam ficar em conjuntos infinitos. Então, assim, joga fora as constantes que para a lógica linear são a coisa mais importante, né? Para a lógica linear a gente precisava de ter aquelas quatro constantes, as duas, as duas, os dois verdadeiros multiplicativo e aditivo e os dois falsos multiplicativo e aditivo, quando a gente insiste que a categoria satisfaça a condição que o Samuel quer, que é uma condição de não trivialidade, esses caras têm que ir embora, porque eles não satisfazem essa coisa de que sempre existe, tem sempre um problema, não, todo problema tem pelo menos uma solução e toda solução... Como é que é mesmo, Samuel? Para toda solução tem um problema que não é resolvido por ela. Pois é. Então, assim, esse tipo de restrição que a gente faz para as aplicações em teoria de conjuntos é bem diferente das restrições que a gente faz para outras coisas. No caso dos problemas, a gente não tem que botar restrição nenhuma, né, Samuel? A gente só precisa botar restrição para mostrar essa história do axioma da escolha, não é isso? As restrições, elas funcionam bem para você definir o objeto dual e aí fazer com que cada prova valha por dois, porque ao provar que existe o morfismo, existe o morfismo na direção contrária entre os objetos duais. Pois é, está vendo, você já tem uma coisa que é mais parecida com a disjunção do que o que a gente começou, mas que não chega no ponto final, está no meio do caminho, né, quando faz essa restrição que eu chamo de restrição do Samuel, mas ele chama de MHD. MHD. Bom, gente, acho que vamos encerrar, depois que parar a gravação. Ciro, você está aí? Samuel, antes de encerrar, Samuel, eu queria lembrar e cumprimentar o Samuel, que é o mais recente professor titular. Ah, sim, obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Parabéns, Samuel, foi fantástico. Muito bem, obrigado, obrigado, Itaú. Excelente ideia, Itaú, muito obrigada. Obrigado, obrigado. Bom, então, vamos agradecer a Valéria novamente por sua excelente apresentação e aí acho que o Ciro pode encerrar a gravação e a gente pode bater papo mais um pouquinho aqui. Tchau, 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 Tchau. A CIDADE NO BRASIL